25 de julho de 2004, Lancashire, Inglaterra. Brian Blackwell, considerado o filho perfeito, comete um dos piores crimes da região de Liverpool. Suas vítimas são seus próprios pais, que enquanto apodrecem na casa da família, Brian sai em uma espécie de lua de mel com a namorada. Os detalhes dessa sorte da história você conhecerá agora. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Brian Blackwell, que ocorreu lá na Inglaterra no ano de 2004. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Sidney e Jacqueline Blackwell eram um típico casal britânico que se conheceram no final dos anos 60. Os dois já eram divorciados de casamentos anteriores, e depois de alguns anos de relacionamento, Jacqueline ficou grávida. Ela deu à luz a um menino em 1986, a qual o casal nomeou de Brian, Brian Blackwell. Após o nascimento de Brian, que foi o único filho que eles tiveram juntos, o casal decidiu se mudar para Lankshire, um subúrbio próximo de Liverpool, na Inglaterra. Brian teve uma infância normal e cresceu em um lar tranquilo. Conforme crescia, Brian foi descrito por familiares e amigos como alguém inteligente, educado e muito dedicado aos estudos. Tanto os seus pais, quanto amigos e alguns parentes próximos ouviam como um garoto modelo, um exemplo a ser seguido. As notas de Brian no colégio Liverpool eram as melhores. O garoto tinha o sonho de se tornar médico, algo que era incentivado pelos seus professores, que viam um grande potencial nele. Tudo estava indo muito bem para o Brian e sua família, só que algumas discordâncias entre ele e os seus pais fariam com que as coisas desandassem e saíssem do controle. Devido às suas notas excepcionais, Brian foi aceito nas universidades de Addenburg e Nottingham para estudar medicina. Os seus pais, no entanto, queriam que ele fosse estudar na Universidade de Edinburgh. É dito que os pais de Brian, principalmente Jacqueline, a mãe dele, o pressionavam bastante ao ponto de fazerem quase todas as escolhas que eram para serem dele. Isso meio que foi mexendo com a cabeça do garoto e, conforme o tempo passava, ele foi ficando mentalmente instável. Essa sua instabilidade mental fez com que ele criasse um mundo imaginário em sua cabeça, na intenção de escapar da sua realidade. Nesse mundo imaginário, ele era um tenista profissional e famoso, cheio de fãs, patrocinadores e, claro, dinheiro. Enquanto essa fantasia só ficava em sua imaginação, podemos dizer que tudo corria relativamente bem na vida de Brian. Contudo, quando essa fantasia foi trazida por ele para um mundo real, as coisas começaram a se complicar. Brian começou a criar mentiras muito bem elaboradas, na qual dizia para os seus colegas que ele era um tenista profissional e tinha uma certa fama no exterior. Brian, de fato, jogava tênis na escola e ele era bom no esporte, sendo durante muito tempo o capitão da equipe escolar. Mas é claro que o seu nível não se igualava a um atleta profissional. Devido a Brian ser um aluno exemplar e ter um bom histórico, muitos dos seus colegas acreditaram nele, mas teve uma minoria que desconfiou das alegações de que ele era um tenista profissional e famoso fora do país. Brian mentia tão bem que até parecia que ele acreditava nas suas próprias mentiras. Um dia, ele foi até uma loja de artigos esportivos e pediu para falar com o responsável do local. Quando o responsável chegou, um gerente, Brian, se apresentou dizendo ser um tenista profissional e famoso, mesma história que contava aos seus colegas. Ele disse ao gerente que estava em busca de patrocínio e que, em troca, poderia divulgar a marca da loja em seus jogos. O gerente, meio que sem entender muito bem o que estava se passando ali, disse para Brian que tudo bem, mas que o único tipo de patrocínio que ele poderia conceder era um bom desconto em todos os produtos da loja, caso o Brian tivesse interesse em adquirir algo. Não era o que o Brian esperava ouvir. Em sua cabeça, ele iria conseguir algum dinheiro, mas aceitou esse tipo de patrocínio sem questionar. Afinal, isso era melhor do que nada. Conforme o tempo passava, as mentiras de Brian iam crescendo, tanto em quantidade quanto em qualidade, se assim podemos dizer. Ele começou a falar para os seus colegas que havia fechado um contrato com a Nike e que isso iria lhe render muito dinheiro. Ele também dizia que já havia feito várias viagens internacionais para participar de torneios e que sempre dava entrevistas para revistas de esporte. No meio disso tudo, o coração de Brian começou a bater mais forte por uma garota chamada Amal Saba. Amal tinha 17 anos na época dos fatos. Assim como o Brian, ela também estudava no Colégio Liverpool. E foi lá que eles se conheceram no ano de 2001. Apesar de terem se conhecido em 2001, eles não planejavam namorar. Eles queriam ser apenas amigos. Mas com o passar do tempo, essa amizade foi crescendo e eles ficaram cada vez mais próximos. Desse modo, após três anos de amizade, Brian pediu Amal em namoro e a garota aceitou. As mesmas mentiras que contava para os seus colegas a respeito de ser um tenista famoso e tudo mais, Brian também contava para sua namorada. Tanto que, para blindar essas suas mentiras, Brian fazia questão de todas as vezes que ele saía com Amal de pagar tudo e também a encher de presentes caros, principalmente joias. Ele fazia isso para impressionar a namorada e também mostrar o quanto era rico e bem-sucedido por conta de sua carreira de tenista profissional. A mãe da garota, vendo ela aparecer em casa com vários presentes caros, obviamente achou aquilo tudo muito estranho e exagerado. A mulher começou a exigir da filha cada nota fiscal ou recibo de todos os presentes para ter certeza de que eles não eram roubados e pudessem trazer problemas depois. Mas nenhum desses presentes eram roubados. E vocês devem estar se perguntando, da onde Brian conseguia dinheiro para comprar todos esses presentes caros? Pois bem, ele tirava o dinheiro de uma poupança que os pais dele haviam feito para pagar por qualquer custo que ele tivesse com a faculdade que iria iniciar no ano seguinte. E claro, ele pegava esse dinheiro sem o conhecimento dos pais dele. Como eu havia dito antes, uma minoria dos seus colegas não acreditavam em Brian e começaram a exigir dele provas mais concretas sobre as suas alegações. Mas nesse ponto, Brian já não se importava em provar nada a ninguém, pois a maioria dos seus colegas acreditavam nele e a sua namorada também. Conforme o tempo foi passando, Brian, empolgado com tudo aquilo, começou a fazer muitas promessas à sua namorada. Ele disse a ela que ela poderia ser a sua empresária e o ajudaria a administrar sua carreira com pagamento mensal de 2 mil libras, mais de 10 mil reais no câmbio atual. Ele ainda deu a ela um cheque de 39 mil libras, que mais tarde a mal descobriu que não tinha fundos. Brian também prometeu à namorada que lhe daria um apartamento em um bairro de classe média alta onde vários famosos possuíam imóveis. Ele, inclusive, disse que tinha um apartamento nesse bairro avaliado em 450 mil libras, mas que não ia lá com frequência. Mesmo que, no fundo, a Mal achasse as histórias do namorado muito estranhas, ela não desconfiava e acreditava nele. Um dia, o casal foi a uma exposição de carros de luxo e, nesse evento, Brian apontou para um dos veículos, uma Mercedes avaliada em mais de 60 mil libras e disse para a namorada que tinha uma igual àquela, mas como ainda não tinha carteira de motorista, ele a deixava guardada. Nesse mesmo dia, a Mal disse que, logo, logo, também precisaria de um carro, pois ela iria tirar a sua habilitação. Ao ouvir isso da namorada, Brian viu uma nova oportunidade de impressioná-la e, dias depois, ele fez uma surpresa a ela. Brian apareceu com um veículo na frente da casa da namorada e, assim que ela saiu, ele deu as chaves para ela e disse é seu. Como vocês já devem ter imaginado, a essa altura, o dinheiro da poupança que Brian usava estava acabando. Brian, mais do que ninguém, sabia disso e sabia que, sem dinheiro, ele não poderia mais sustentar as suas mentiras e todos ao seu redor teriam conhecimento de toda a farsa que ele criou. Com isso, Brian começou a pensar em como conseguiria mais dinheiro e uma das maneiras que ele encontrou foi solicitar 13 cartões de crédito no nome do seu pai. Ele também foi até um banco onde disse que precisava de um empréstimo para ir jogar no torneio de tênis aberto da França, também conhecido como Roland Garros. Em sua ficha de solicitação de empréstimo, Brian escreveu que, após o torneio, ele pagaria um empréstimo com o seu salário de 45 mil libras anuais. Nem preciso dizer que o gerente do banco desconfiou de toda essa história e, como Brian era jovem demais e também não deu nenhuma garantia de que pagaria pelo empréstimo depois, o dinheiro não foi liberado. A essa altura, os pais de Brian já haviam descoberto tudo o que ele estava aprontando. Isso aconteceu depois que ele comprou o carro para sua namorada, algo que não passou despercebido pelo senhor e senhora Blackwell. Como consequência, o casal entrou em contato com o banco e cancelou todas as contas e cartões que Brian tinha acesso. É dito que o casal ficou desapontado. Isso era algo que eles jamais esperavam do filho perfeito que eles tinham. Agora, Brian sabia que era só uma questão de tempo para que seus colegas e também a sua namorada descobrissem toda a verdade a respeito dele. Mesmo assim, Brian continuou com a sua fantasia, tanto que contou a namorada que precisava se ausentar da escola durante três dias devido a um campeonato de tênis que iria participar em Milão, na Itália. Apesar de inicialmente ter prometido à namorada que ela poderia o acompanhar, na última hora, Brian deu a desculpa de que não tinha permissão por parte do patrocinador para levar acompanhantes. No entanto, de forma a compensar, ele disse que iria levá-la consigo para mais um campeonato que aconteceria no verão seguinte, desta vez, na Flórida, nos Estados Unidos. As mentiras de Brian já haviam saído do controle e ele sabia que estava cada vez mais difícil sustentá-las e isso resultaria em um crime brutal. No dia 25 de julho de 2004, Brian e seu pai foram vistos no clube de tênis que frequentavam. Nesse mesmo dia, Brian pegou um dos cartões do seu pai escondido e adquiriu duas passagens de avião, gastando cerca de 5.800 euros. O destino dessas passagens era a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, onde faria um passeio com a sua namorada e ainda fingiria que iria participar daquele torneio na Flórida que mencionou para ela. No entanto, o pai de Brian descobriu que ele havia usado seu cartão de crédito escondido e o confrontou sobre isso. Brian teria dito ao pai que era para uma viagem com a sua namorada e que não tinha nada de mais. A mãe do rapaz, que também estava junto e estava ciente de tudo, demonstrou preocupação com a situação e junto com o pai dele, teria dito que ele não iria viajar para os Estados Unidos com a namorada. Brian ficou furioso e disse aos pais que estava planejando essa viagem há oito semanas e que eles não iriam o atrapalhar. O rapaz, então, esperou que os seus pais ficassem distraídos e, tomado pela raiva, pegou um martelo e foi para cima deles. Ele desferiu um golpe na cabeça de cada um, o que foi o suficiente para derrubá-los. Depois, Brian pegou uma faca e, com seu pai no chão, ele desferiu mais de 30 golpes. Sidney, que tinha 71 anos na época, não resistiu e faleceu ali mesmo. Com seu pai já sem vida, Brian foi até a sua mãe e, com a mesma faca, ele desferiu mais de 20 golpes nela. Jaqueline, que tinha 60 anos na época, também não resistiu e faleceu no local. Após cometer os crimes, Brian tirou todas as suas roupas e as queimou. Na sequência, ele tomou um banho, trocou de roupas, fez as suas malas e chamou um táxi. Brian pediu para que o taxista o deixassem na casa de sua namorada. Esse mesmo taxista deu um depoimento à polícia posteriormente, no qual falou que não notou nada de anormal em Brian. Muito pelo contrário, o rapaz estava bem calmo. Já no dia seguinte, Brian pegou um voo junto com a sua namorada para Miami. Depois, eles foram para Barbados e depois para São Francisco, na Califórnia. A namorada de Brian não fazia ideia de que ele havia tirado a vida dos seus pais e pegou todos os cartões deles na intenção de torrar todo o dinheiro que pudesse. Nos Estados Unidos, Brian fez questão de que ele e sua namorada pudessem desfrutar do melhor que o dinheiro pudesse pagar. Eles ficaram nos melhores hotéis, comeram nos melhores restaurantes e ainda compraram roupas nas melhores e mais caras lojas. Depois de passarem alguns dias em São Francisco, Brian e Amal decidiram ir para Nova York. Lá, eles ficaram hospedados no Plaza Hotel, um hotel de luxo no qual escolheram a suíte presidencial, onde geralmente só celebridades e políticos do alto escalão se instalavam. As contas dos hotéis que ficavam incluíam refeições bem caras, tais como ostras, caviar, lagostas e os melhores champanhes disponíveis. Além de tudo isso, Amal era incentivada por Brian a fazer compras em lojas caras, como Prada ou Gucci, sem se preocupar com os gastos. Durante toda essa viagem, Brian não demonstrou nenhum remorso ou comportamento estranho. Em todas as filmagens que fez e todas as fotos que tirou, é possível ver um Brian aparentemente feliz e despreocupado. Os dias iam passando e Amal percebeu que o dia do suposto torneio de tênis que Brian disse que iria participar na Flórida nunca chegava. Ela perguntou a ele sobre isso e ele disse para ela que o torneio havia sido cancelado por conta das condições climáticas, mas que ela não precisava se preocupar pois ele seria remarcado. Para que a namorada não desconfiasse de nada a respeito do crime, Brian fingiu por várias vezes falar ao telefone com seus pais durante a viagem. No dia 12 de agosto de 2004 o casal retornou à Inglaterra. Quando Brian chegou em casa ele ficou surpreso. Tudo estava calmo. Ninguém ainda havia descoberto o que ele havia feito. Como os corpos dos seus pais ficaram lá por dias o cheiro na casa estava insuportável e por conta disso Brian não quis ficar no local. Ao sair da casa um vizinho o viu e perguntou para ele onde estavam seus pais já que fazia dias que ele não os via. Brian disse a esse vizinho que os seus pais haviam ido passar umas férias na Espanha e que dentro de alguns dias era para eles estarem de volta. Com essa mesma história Brian foi até a casa de sua namorada e disse a mesma coisa para a mãe dela. Ele disse também que ficou trancado para fora de casa já que os seus pais esqueceram de deixar uma chave para ele. Brian então pediu para a mãe de sua namorada se ele poderia ficar uns dias na casa dela até que os seus pais voltassem. A mulher sem desconfiar de nada permitiu que ele ficasse. Durante o tempo que ficou na casa da namorada Brian foi várias vezes na sua casa para pegar roupas ou qualquer outra coisa que precisasse. Isso obviamente sem que a sua namorada e a mãe dela soubessem já que para elas ele não tinha a chave do imóvel. Brian foi visto várias vezes no local por seus vizinhos inclusive uma dessas vezes ele foi visto jogando tênis no quintal de sua casa totalmente despreocupado. Ele chegou a abordar duas pessoas segundo algumas fontes moradores de rua e ofereceu dinheiro a eles em troca que eles incendiassem a sua casa. Ambas as pessoas recusaram a proposta criminosa de Brian. No dia 5 de setembro de 2004 um vizinho dos Blackwell que viu que as cartas estavam se acumulando na caixa do correio decidiu fazer a gentileza de pegá-las e guardá-las em um lugar seguro. Foi nesse momento ao se aproximar da frente da casa que ele sentiu um cheiro muito forte e horrível. Curioso e determinado a descobrir a origem de tal odor o vizinho se aproximou da janela principal da frente da casa e olhou por uma fresta. Ele viu quase toda a janela coberta por moscas e larvas pelo lado de dentro. Ali ele percebeu que havia algo muito errado e decidiu chamar a polícia. Quando os policiais chegaram eles tiveram que arrombar a porta principal da casa para poderem entrar no local. Já dentro do imóvel os agentes se depararam com uma cena de filme de terror e era quase impossível permanecer muito tempo dentro da casa devido ao mau cheiro. Como os corpos já estavam em avançado estado de decomposição inicialmente os policiais não foram capazes de determinar uma causa certa mas eles acreditavam que o senhor e a senhora Blackwell haviam sido vítimas de disparos de arma de fogo. A primeira teoria da polícia era de que o senhor e a senhora Blackwell haviam sido vítimas de algum assaltante. Contudo ao verificarem todo o imóvel viram que nada de valor havia sido levado. Em conversas com os vizinhos a polícia descobriu que o filho do casal Brian havia ido inúmeras vezes até o imóvel para pegar algumas coisas e quando questionado sobre os seus pais ele disse que eles estavam de férias na Espanha. Ao ouvir isso a polícia já começou a desconfiar do rapaz já que pela data em que ele esteve na casa e o estado avançado de decomposição dos corpos mostrava que Brian sabia que os seus pais estavam sem vida e mesmo assim não comunicou ninguém. A partir disso Brian Blackwell se tornou o principal suspeito do crime. Já no dia seguinte Brian foi localizado e detido na casa de sua namorada. A Mal e a mãe dela ficaram muito assustadas com toda aquela situação mas acreditaram em Brian quando ele disse que não havia feito nada. Sob custódia Brian deu sete depoimentos à polícia. Primeiramente Brian insistiu que aqueles não poderiam ser os seus pais já que os mesmos estavam passando férias na Espanha. Ele insistiu nisso fingindo estar em choque como se diante de tal horrível notícia ele entrou em um estado de negação. Brian disse que entrou em contato com a sua escola e descobriu que os seus pais não compareceram à entrega de suas notas escolares algo que ele estranhou muito e o deixou bastante triste pois achava que eles estivessem bravos com ele por algum motivo. Ele disse também que entrou em contato com a companhia aérea em que seus pais compraram as passagens para a Espanha e eles lhe informaram que o senhor e a senhora Blackwell haviam pego um voo no dia 7 de setembro. Até aqui as delegações de Brian eram consistentes tanto que a polícia de início começou a acreditar nele só que nos seus depoimentos posteriores ele começou a entrar em contradição e foi aí que as autoridades passaram a suspeitar dele. Com essas suspeitas os policiais decidiram fazer uma busca na casa de Amal a namorada de Brian. Lá eles encontraram uma mochila pertencente a ele e dentro dela havia um martelo com sangue uma das armas utilizadas no crime bem como as chaves da casa de Brian que ele disse que não tinha. Agora com essas provas em mãos os policiais confrontaram Brian que sem opções confessou todo o crime mas alegou legítima defesa. Em sua versão Brian disse que estava segurando um martelo para pendurar um quadro na parede e foi quando sem nenhum motivo aparente o seu pai se levantou do sofá e foi bater nele. Desse modo para se defender Brian acertou seu pai com um martelo fazendo com que ele caísse no chão. Nesse mesmo momento a sua mãe apareceu e presenciou tudo e com raiva foi para cima dele e novamente Brian usou um martelo para se defender acertando também. É óbvio que os policiais não acreditaram nessa história. Eles já tinham laudo da autópsia que constatou que ambos os corpos além do ferimento contundente na cabeça também tinham inúmeras perfurações causadas por um objeto pontiagudo com lâmina. Além disso ainda de acordo com o laudo da autópsia Sidney o pai de Brian foi atingido na região da nuca pelo martelo enquanto estava sentado o que desmente a versão de Brian de legítima defesa. Brian foi mantido preso e formalmente acusado pelo crime contra seus pais. Durante seu tempo na prisão ele foi submetido a testes psiquiátricos que concluíram que ele possui transtorno de personalidade narcisista algo que explique muito seu comportamento. Em 29 de junho de 2005 Brian Blackwell foi condenado à prisão perpétua pelo crime contra Sidney e Jacqueline Blackwell Na época o jornal The Guardian publicou uma matéria dizendo que Brian poderia se tornar elegível para a liberdade condicional depois de cumprir 5 anos e meio se um psiquiatra decidisse que ele estaria apto para ser libertado Contudo o juiz que era o responsável pelo caso disse que isso seria muito improvável Enquanto esteve preso Brian escreveu diversas cartas para sua namorada pedindo para que ela fosse visitá-lo De início Amal se recusou a fazer isso mas depois cedeu e foi visitar Brian Ela teria questionado do porquê ele fez aquilo com os próprios pais Brian não conseguiu explicar No ano de 2016 12 anos após o crime Brian foi libertado em liberdade condicional depois do conselho de liberdade condicional declarar que ele estava apto para voltar a viver em sociedade Atualmente não se sabe o seu paradeiro mas algumas fontes afirmam que ele se mudou para uma cidade pequena e adotou outro nome Eu sei eu sei eu sei que condenação pífia é essa da Inglaterra eu fiz um caso na Inglaterra vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês que é o caso Rounda Kay e ele também teve uma condenação para o acusado do crime bem pífia menor que essa ainda que eu acabei de passar aqui para vocês a gente às vezes pensa que é só o Brasil que tem esse tipo de condenação baixa mas quando a gente olha para alguns países de primeiro mundo que é o caso da Inglaterra a gente vê que a pegada deles também não é muito diferente da nossa é uma coisa bem confusa não consigo explicar mas é isso pessoal esse foi o caso de hoje eu espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo e se gostou como sempre deixa um like e um comentário que me ajuda muito e eu vou ficando por aqui muito obrigado por me assistir até o final um grande abraço e até a próxima tchau